Em João capítulo 5 versículos 39 ao 42, Jesus disse aos religiosos, Vocês estudam as Escrituras, porque julgam ter nelas a vida eterna, e são as próprias Escrituras que testificam a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem a vida eterna. Eu não aceito glória que vem dos homens, sei, entretanto, que não tem em vocês o amor de Deus. No Antigo Testamento, não há apenas leis, cânticos e profecias, há Cristo. Mas como Cristo está no Antigo Testamento? Vemos tipos de Cristo, profecias de Cristo, e salmos messiânicos. Mas há simplesmente referências ao Cristo ou existe algo mais? Em João capítulo 8 versículo 56, Jesus afirma que Abraão alegrou-se ao ver o seu dia. Moisés, em um momento crítico de decisão, rejeitou a riqueza do Egito por amor de Cristo. Lemos a respeito dos anseios, desejos e louvores de Davi e dizemos, este é Davi. Não, este é Cristo. Porque, ao descrever as próprias experiências, Davi falou da ressurreição de Cristo. E Isaías não apenas passou adiante as informações que lhe foram transmitidas, ele viu a glória de Jesus Cristo e falou sobre Jesus Cristo. Não podemos separar Deus de seus servos. A vida de Cristo neles levou-os a passar por algumas experiências e eles as registraram. Ao longo dos séculos, Cristo expressou-se nessas pessoas e a soma dos registros é a palavra de Deus, o que constava a respeito do Cristo. Jesus te ama.